No meio de 28, Samara teve arrombamento no mercado Maria Virgínia Leite Franco. Detalhes dessa ação ousada? Foi isso mesmo, Samara? Por gentileza, conta pra nós, por favor. Ousadia mesmo, viu, Sérgio? Pois é, isso por volta das 5h30 da tarde do último domingo. As câmeras de segurança flagraram a ação desses dois suspeitos que estavam ali tranquilamente, naquele horário que não tinha ninguém no mercado municipal Maria Virgínia Leite Franco, aqui na capital Sergipano. Olha aí, ele abre a graveta, tranquilamente leva o que pode, pertence dos donos desta banca e ainda aproveita, viu, pra levar alguns alimentos. Isso no último domingo. Isso aí, tá vendo o horário? 5h37. No mais, a gente vai mostrar ainda o restante do vídeo, a gente mostra que a outra ação foi por volta das 8h30 da noite. Eles retornaram à banca, esses dois suspeitos aí. Suspeitos aí. Vocês que sabem, tem informações sobre eles, pode ligar para o disco e denúncia 181. Tem informações para que essas ações não sejam repetidas. A gente entrou em contato com a Secretaria de Comunicação, na verdade, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania do município, e disse que a guarda municipal, sim, reforçou as rondas internas e externas do mercado municipal Maria Virgínia Leite Franco. Informou ainda que alguns pertences foram localizados e devolvidos aos donos. Porém, a investigação continua, porque esses indivíduos aí que vocês viram nas imagens, que pode colocar de novo, essas imagens aí você pode, sim, denunciar. Não é isso, Sérgio? Coloca, coloca de novo aí, Samara. Eu gostei de ver, são ratazanas. Você viu como é que agem? Rapidinho, Sérgio. Olha só. É ali, ali, menina. Fussam tudo. E olha que loucura. Vai catando dali, vai catando de lá. Você colocou muito bem. 17 horas e 36 minutos. Vai pegando daqui, vai pegando de lá e pá, pá, pá. E também a desenvoltura desses são ratos sem vergonha. Olha ali. Eu fico acompanhando, Samara, em tempo real, sabe? E aí eu me surpreendo junto com todo mundo que assiste, que nos acompanha. Então, eu estava vendo ali, você vê que loucura. Então, tem que denunciar da melhor maneira e rapidamente. Obrigado, querida. Com certeza. Nos falamos daqui a pouquinho? Sim, sim. Daqui a pouco tem mais informações. Sim, sim.